Música E aí galera, alegria, vim fazer a estreia do Iron aqui, da Nava Espacial Iron, só que é o seguinte, deu ruim, chegamos aqui, na hora de colocar o pedal, esquecemos o parafuso que segura o pedal, os três parafusos, esquecemos, mas não tem problema nenhum, não, nós vamos estrear sem pedal mesmo, no remo, eu e a meninada aí, né gente? Sim, quem tá animado aí? Como que o barco vai andar? Aí galera, viemos aqui hoje estrear o Iron, me deu alegria. Olha que maravilha. Quem que é o capitão aí? O pai. Ai meu Deus. Quem que é o remador? Eu. Tá eu e a família aqui, minha esposa, meus filhos, alegria. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite.